Eu me considero, antes de brasileira, de qualquer coisa, eu me considero negra. E a partir daí eu vou construindo as minhas outras identidades. Quando eu penso sobre a identidade, eu definitivamente penso sobre a minha família. Nós, às vezes, sentimos que não somos tão brasileiros como somos brasileiros. É como se o mundo te lembrasse o tempo todo que você é negra. Meu aspecto brasileiro principal é o quão aberto eu sou para as pessoas. É muito bom. Sharon e Juliana, ambos estudam aqui no PUC, uma universidade privada, bem respeitada no Rio. Mas eles vêm de backgrounds muito diferentes. E nós iremos seguirem-os enquanto eles conseguirem uma visão de vidas e identidades. O golfe foi uma grande parte da minha vida. Eu joguei uns oito anos e eu vinha sempre. É uma coisa que eu não tinha tanto quando eu era menor, a paciência. E contribuiu para quem eu sou. Bafo! Eu quero fazer isso! Eu acho que aqui, além da gente dançar, de se divertir, a gente se alimenta de outras coisas. Da cultura, da religiosidade negra. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto